Vamos continuar aqui a nossa exploração nesse nosso mundo E eu peço para vocês, meus amigos, que curtem aí o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E deixe um comentário aí para ajudar o canal a crescer Para ver o que a gente pode estar fazendo de melhor Vamos explorar mais, ver o que mais temos nesse mundo Hum, cristal aqui Ah, aqui só está elétrico, não consegue ter nele E a gente pode ter nele Ah, aqui só está elétrico E aí 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 Tchau. Mas vai de um laser golpe frontal. Tchau. 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 Aqui voltei para o mar. Olha só. Alguém precisa de ajuda. Ah, vamos lutar com o fogo, né? Alguém está errada! 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 que vocês estão gostando aí desses nossos vídeos muito obrigado e até a próxima pessoal